Respira. Respira. Uma respiração bastante funda, bastante forte. Devagar, prende essa respiração por um tempo e solta. Respira, normalmente, esse ar. Novamente, respira em um, dois, três, quatro. Segura essa respiração em cinco, seis, sete, oito. E solta essa respiração em nove, dez, onze, doze. Mais ou menos nesse ritmo, mas no seu ritmo, respira. Respira e começa a perceber a si mesmo. Os seus pés que te levam para todo lugar. As suas pernas, as suas mãos que te ajudam tanto a segurar, a soltar, a acariciar. O seu peito, que serve para acariciar, para confortar os seus filhos, os seus bem-ês. Sua cabeça, seus cabelos, seus olhos, que trazem para você a beleza do outro, dos outros e da vida. Os ouvidos, que geram a maravilha de perceber os ruídos da vida, a minha voz, a música. A boca, que traz o paladar, o gosto das coisas, o gostinho bom daquilo que você gosta. Dentro de você, uma série, uma série maravilhosa de corpos acoplados e perfeitos de dar inveja a qualquer cientista, seu corpo ósseo, seu corpo muscular, seu corpo sanguíneo, circulatório, energético, seu corpo nervoso. Todos esses corpos acoplados, seus órgãos, seus membros, tudo isso é você. Você. A peça fundamental de todo o universo. Para você, você é a peça fundamental. Porque é através de você que você percebe a imensidão de estrelas da sua galáxia. A imensidão dos universos. A imensidão das galáxias. O verde de uma árvore. A beleza das pessoas que você gosta. Você sente o cheiro gostoso da comida que saliva a sua boca. Você percebe na sua pele o toque, o carinho de outras pessoas. O gostoso do friozinho para usar uma blusa. O gostoso do calor para mergulhar em uma piscina, em uma praia. Enfim, você é o caminho por onde a existência se mostra presente através dos seus sensos. Seus cinco sentidos. Visão. Olfato. Toque. Audição. Paladar. E por aí vai. Os sentidos são muito maiores do que cinco. Mas é por aí que você percebe a existência. A vida. Se tudo isso terminar a vida deixa de existir pelo menos para você. Porque você não é capaz de percebê-la. Porém, você não termina. Pelo menos não agora. E não sabe quando. Ninguém sabe quando. Então, fica aconchegado neste valor que é si mesmo. Você. A peça fundamental da existência. Seja humilde e tome conta. Zele. Faça carinho com você. Proporcione as coisas boas para você. Você é a lei. O que você diz é se torna. E o que você diz não é desaparece. Fica com você e fica com a certeza de que investir em você faz toda a diferença naquilo que você chama de vida. quando você melhora. Quando você melhora quando você ganha a vida melhora. A vida ganha. E todos se beneficiam disso. Investe em você. seja seu amigo e fique com você pela eternidade. E respira. E respira. E respira. Sente os seus membros seu corpo seu espírito tudo e o nada. Respira bem fundo a hora que quiser. E quando despertar não abandone essa sensação. Você 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 tudo pode investe sempre em você 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 Obrigado.